Fala pessoal aqui que é Flau Jack com mais um vídeo do canal Bom galera, vamos mostrar o que adicionei no mod Até agora eu só estou mostrando os trailer que eu fiz que só modifiquei as texturas do game Agora eu vou mostrar a vocês o que eu adicionei, vou mostrar os mobs que terá no mod, certo? Vou fazer uma caixa preta aqui que ele só spawna de noite Mas se você fizer uma caixa toda escura e você pode spawna ele de dia dentro da caixa Mas não pode deixar em uma brecha, nem em uma brecha mesmo Tem que ficar tudo escuro a caixa para spawna Então vamos aqui fazer a caixa rapidinho Além disso galera, tem as outras séries que eu vou gravar As outras séries que eu estou fazendo, Kirby, Zelda Force World, Zelda Minishie Cape, certo? Zelda Minishie Cape é um episódio todo dia E lembrando do Mind Builder filme né galera Eu estou um pouco esquecido do filme né, Mind Builder Mas já já a gente está de volta com o Mind Builder filme, certo? Bom, amanhã eu vou fazer dois gameplays que vai ser Kirby, Zelda Force World, beleza? Essas dois gameplays, bom, esses dois gameplays vai ser no multiplayer Que vai ser eu e o Gustavo, a gente jogando Kirby e Zelda Force World Que dá para jogar né, Zelda Force World só tem como jogar multiplayer Então a gente vai fazer amanhã outro vídeo do Zelda Force World, beleza? Fica aí aguardando isso Lembrando, olha como aquela lua galera Tem uma lua monstruosa que eu fiz ali ó Que eu adicionei, certo? Modifiquei a lua Só que ela vai, olha lá ó Monstruosa né Monstruosa É Zelda Majora Mask né Mod Zelda Majora Mask Modifiquei alguns ítens também já galera Vamos mostrar aqui Mostrar os ítens que modifiquei Os ítens modificados Agora vamos ao trabalho, certo? Vamos Vamos spawnar os moves, certo? Vamos aqui Vamos aqui, certo? Aí ó, esse daqui é o Goron Ele encontra naquele, se encontra naquele bioma amarelo Mas eu modifiquei para um bioma cinza Todo cinza Então ele vai encontrar no bioma cinza Aqui do mod, certo? Agora vamos spawnar o Zora Bom, o Zora ele se encontra em oceano Mas não deu para mim colocar no bioma do oceano, certo? Então ele vai se encontrar no bioma Esse daqui vai se encontrar no bioma da neve Se você matá-lo, ele spawn É, dropará oito diamantes, certo? Se você matar cada um deles Oito diamantes sairá É, agora vamos ao vilão O vilão de todos Do Zelda Majora Mask Vai ser esse daqui É, cadê ele? Cadê ele? Vamos sair É o Skull Kid Não, claro que não vai ter os spawns Acho que vou, não vou adicionar alguns ítens galera Só vou adicionar esses moves Então é isso galera Esse daqui é o Skull Kid Espero que tenha gostado daqui do vídeo Breve estarei trazendo mais trilhas do mod Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau, tchau